De novo, de novo, de novo, de novo É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém Mano, se eu tivesse ouvido o jogo, velho Eu já teria matado muitas vezes, velho Aia Porque eu, eu ouvido o jogo, meu irmão Eu sei nem que os caras tão, eu escuto os passivos Eu também não tô ouvindo o jogo não Olha lá, os caras já vão me matar A gente já gravou 3 partidas que a gente não ganhou E o Igor tá gravando de novo, porque a gente tem que ganhar uma A gente tem que ganhar uma partida Tem gente que tá passando vergonha aqui, não dá pra passar as outras não Puta que pariu Esse Rafa que tá jogando com o nosso, o maluco é ruim Pô, ruim pra caralho Tem que carregar o team Bora gravar Rainbow Six, bora gravar Vou te mostrar com a pessoa, porra nenhuma Tá maluco Mano, cadê os maluco, viado Mano Também não sei Não vou Animal é seu cu Onde que eu tô indo, então? Pau no cu Vai pra cá Mano, ninguém achou a porra do objetivo ainda É, pô Esse cara é o bichão do outro Vou por cima que eu sou o bichão O Igor nem sabe onde que é e quer ganhar assim Marca aí Marca aí Pega o meu carrinho aqui e dá uma olhada aqui Cadê o retorno? Não fala que achou e nunca Nunca aparece nada que ele achou o bagulho Não tá marcando a porra do refém não, viado Aí, vou marcar os caras Aí ó Vamo porra Vamo porra Vamo porra Deixa comigo que eu sou o picão Destruir o sonho que o dia sonhei Alá que porra O cara achou Mano, eu fui lá mano E não vai lá Vai tomar no meu cu Na moral, enfiar o dedo no meu cu Cadê o termite? Vai, cadê o termite? Tem mais Pau no seu cu Vou entrar aqui em bucetar Olha só Olha meu Deus do céu Olha mano, eu tô dando a volta né O cara tudo pela culatra Que a gente não vai entender nada Pau picão, ó Ó o riquezão ali mano Só metendo o bravo ali no bagulho Nossa, eu tô embucetado aqui Você não tem ideia do que eu vou fazer aqui ó Como é que faço aqui? Boa, 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 boa Desgraça! Vai tomar no cu O Igor fica putal mano O Igor é uma revolta Vou jogar uma granada chupando e matar o refém Ah vai Toma no bocão aí Me matou Toma no bocão aí cuzão Vai dar um flash ali ó Olha aqui mano Esse Rafa é ruim demais mano Vai a merda, invade o barraco aí meu filho Vai morrer Vai morrer, otário Esquerda Caralho Ah, cala a boca Riquizão Tira esse Rafa que a gente tem que gravar Ah, vai se f*** vai Riquizão Eu tô falando Olha Rafa que cego, meu Deus Cara, esse time é o mesmo que a gente jogou agora P*** P*** Para de atirar aí Caralho O malo que tá tirando em mim ali Caralho Caralho É o Dain É o Igor É o Igor, Igor Arthur Não, não O Igor tá aqui atrás Ah, olha Igor Show O Igor Ficou maior carai O Igor já vazou O Igor O Igor O Igor O Igor O Igor O Igor Tomar um banho, oh não sai água nessa porra, oh filha da puta Acho que dá uma moranha, acho que dá uma moranha em São Paulo Pica, 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 pica Tem mais de pena, dá uma porta Atira na tua mãe, filha de uma puta Meu papo, tu canetola, não sabe? Comi você em cima da sinuca Que porra foi essa? Mano, o cara deitou do nada Poxa, Igor, vai ficar atirando em mim, ô carai Ah, mano, o cara atirou pela parede de mim, mas essa parede do peço ainda Ah, não creio Foi o Edu que deitou aqui do nada, mano? É? O maluco desceu o bocão em mim? Ó o Igor, a gente punhecer Oh, 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 sai fora aqui Mete o pé, meu irmão, no meu cantinho Onde é o cara? Dão na cabeça dele, não tem nem que saber Opa, opa, fizeram buraco ali, hein? Eita porra Termite na sua esquerda, Rikizão, Rikizão Caralho, puta de pariu, mano, o ID é ruim demais, mano, vai tomar no pulo Antes de ver o seu headset aqui, eu acho que o jogo vai sair, eu sou auge do... Na... Porra Tem inimigos eliminados Tem inimigos, mas pelo menos eu não morri, velho, tá bom, né? Tá ótimo Não, pelo menos a gente tá perdendo, tá um a um pra nós, tá um a um pra nós Tá um a um pra nós Marcar o cara mesmo Cinco segundos pra inserção Vem Ganhamos, ganhamos Esse aqui, ô mano, aquele jogo pra caralho Cara, eu tô bugado, Zé, minha 12 tá preta, velho Mano, eu tô pegado com um monte por baixo, deixa eu Pela lama, vamos pela lama Vai Cara, eu tô bugadão, Zé Dá pra vir por aqui, né, mano Porra, ninguém quebrar as câmeras nessa merda dessa casa, porra Já quebrei, já quebrei Ó, já quebrei a palma, porra Se você é burro, vai, todo mundo junto Beleza, vai morrer primeiro Olha o cara tirando nos dedos Pelo tiro, foi o Igor Caralho, essa porra aqui que eu joguei Que porra é essa, mano? Ó, porra, tu é autista, Igor, caralho Cara, eu joguei um bagulho azul ali, que porra era, cara? Toma no cu, Rikizão Barra se fodeu, não fui eu não Foi o C, caralho, que me atirou Não fui, caralho Eu tô falando que não foi, caralho Caralho, lógico que foi o C Cadê o Igor, vem cá Eu não fui eu não Não fui eu, eu tô falando que não fui eu, caralho Foi o Igor Caralho Cadê esse porra Frague nele Ô, desgraça Foi eu não, porra Foi o C, sim Foi eu não, caralho Minha 12 tá preta Eu tô de 12, se eu te der um tiro você já era, meu irmão Dá então É me perigo, eu tô brincando, eu tô brincando Ah, porra, me deixa eu ferir esse vídeo agora, eu tô Caralho, mano Puta Tem um maluco marotando Que pariu, que desgraça Ele tá indo na escala Mano, foda-se, eu vou ruxar Taca uma granada, você tem granada? Olha o Igor, que trouxa mano Eu falei que ia ruxar Ei Caralho, eu não acertei a vucara de jeito maneira Não acertei, né Toma no poste, caralho Falei que tem, mano Aí, 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 aí Desce aí, desce aí, desce aí Aí, não tem ninguém Caralho, mano Caralho, mano Mata, 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 mata Mano, o maluco me matou, mano É mesmo, é? O maluco do meu time me matou, olha que arrombado Bem feito Filha da puta, mano Nossa Olha o Doc aí, ó Que mandou dar tiro em mim? Quem que é? Foi o sertanejo que me matou, né? Ou o cara que não me refez, é? Nossa, me dei, me dei, carreguei o time Sabe o nome dessa música de fundo, ou, Rafa? Sabe o nome dessa música de fundo? Não Sabe o nome dessa música de fundo? Eu fiz um tipo de pesquisar a música de fundo Vídeo 01, você acha ela? Para de jogar aqui, eu ia rejuir essa porra Reforça ali, ó Vim, Rafa Eu tiro no refém pra ele ficar de boa, demorou Rafa Oh, carai Talvez se tu precisar muito de fundo Puta que pariu, refém destruiu, oh, carai Fala aí, Igor Ah, porra, coda Não tá repetindo a mesma coisa toda hora, não Fala, carai Ah, já era Carregado, ok Eu já vi que o circuito nem vai pegar mesmo Foda-se, eu quero atirar lá, se me dá licença Ah, menino, faz o que tu quiser Carregado Foda-se, eu quero atirar lá, se me dá licença Carregado Ah, menino, faz o que tu quiser Caralho, para de atirar em mim, mano Carregado Não fui eu dessa vez, ó Tá ligado que é aquele acerte Ó, é um desses caras Tô falando cê Vou falar por cê, não fui eu Ó, tem esses dois caras, tem esses dois caras aqui, ó Tem essa prós e tem esse capucu Mano, eu vou te falar na moral Não fui eu não, não fui eu não Na moral, foi não, foi não, foi não Confia em mim, confia Confia, cusano, confia, confia Fala o maluco, zé Aí ó, não falei, não falei que foi ele Mata eles, zé Caralho, mano, que maluco otário Dá team kill mesmo Putz Ah, mano Mano, tô marotão feião aqui pro outro lado aqui Vai Igor, campersão Puta que pariu Ajuda aí Igor, caralho Tô indo, porra Vou matar esse maluco, essa porra Mano, tô sentindo Vou dar de cara com um e vou tomar, zé Ah, não, maluco Volta pra expulsar ele aí, show Volta aí Boa aí, Igor Deu na... no propósito da Ashe aqui Ah, tava na armadilha presa Caralho, que porra é essa, maluco? Caralho, te... hã? Caralho, o cara surgiu do nada aqui, zé Caralho, mano Ah, tá Achei Ô, mano, ô, Igor Volta pra expulsar esse cara aí, ó Esse T-A-Vender aí, ó T-A-Vender aí, ó T-A-Vender T-A-Vender Boa, caralho, ganhou essa porra Tá bom, pão, mas matei um deitado Caralho, ganhamos essa desgraça, né, vai Vamo, mano Volta aí pra expulsar esse T-A-Vender aí, ó Tá bom, ganhamos Valeu, galera Até o próximo vídeo O canal dos moleques tá na descrição aí Oi Oi, oh